Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois de você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse no papel Que voa longe Se vai pro céu Ou a pouco sumindo Ou a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Que voa longe